Meu nome é Lucas Vinicius, eu sou natural aqui de Brasília, quintal aqui de Goiânia, tenho 26 anos, sempre sonhei em jogar aqui no Goiás, quando pequeno até já cheguei a fazer teste aqui, e hoje é uma honra aqui poder não vestir essa camisa e poder honrar esse time. Ah, sou um jogador muito aguerrido, um jogador de bastante garra, determinação, não tem bola perdida, eu brigo por todas as bolas, não me escondo do jogo, e um jogador de muita entrega, né? Sou bastante alegre, sou bem engraçado até. Um pouco brigão dentro de campo, né? Sou muito dedicado, né? Não gosto de perder nada, nem para o ímpar, nem dividida. Todas as bolas eu tenho que ganhar, então, isso acaba dentro de campo ali, passando uma imagem bem brava, né? Mas eu sou bravo mesmo dentro de campo, assim, porque eu não admito perder, né? Não me conformo. Então, mas fora de campo, assim, eu sou bem legal, bem extrovertido. Não parece, mas eu sou. Amor. Amor. Ibra. Ibra. Goiás Sport Club. Ah, um sonho. Operato Brasileiro do Sérgio. Vitorioso. Amor.